Olá, e no nosso diálogo franco de hoje com o prefeito Eduardo Cury de São José dos Campos, eu quero comentar consigo o seguinte, outro dia nós assistimos a notícia de que o prefeito de São José propôs à Secretaria de Aviação Civil a municipalização do aeroporto de São José dos Campos. Eu pergunto ao senhor o seguinte, é viável isso? É a solução para o problema lá, prefeito? Uma das alternativas, Marcondes, a área do aeroporto é federal e quem toma conta também é um órgão federal que é infra-aero. E eles ao longo dos 10 anos, eles têm prometido fazer investimentos para ampliação e isso acaba não ocorrendo. Um dos argumentos que eles usavam, olha, não é viável, não é viável, o que chama não é viável? Que o que você vai investindo vai ter retorno. Como nós temos uma fila de empresas ao longo desses anos que pediram para nós para se instalar em São José por causa do aeroporto, e não é possível porque... O movimento tem aumentado muito, né, prefeito do aeroporto? Só não aumenta mais porque... Está travado. Está travado. Então a gente falou o seguinte, olha, se esse é o problema, a prefeitura assume. Se vocês acham que é um problema, a prefeitura assume e administra. Na verdade, não há nem necessidade de colocar dinheiro. As próprias empresas vão fazer os investimentos e, logicamente, vão ter o seu retorno, ou seja, a cidade vai ter que gastar um centavo com isso. Então esse foi o nosso objetivo. É só um processo de boa gestão, no caso. De boa gestão, exatamente. E de boa vontade. O aeroporto, ele cresceu bastante. As empresas falaram, Eduardo, eu quero colocar mais voos aí, mas nós não podemos fazer porque o governo federal não toma suas decisões. Então nós falamos o quê para o governo federal? Olha, se vocês acham que é um problema o aeroporto, passe para a prefeitura que nós tomamos conta. E já houve uma manifestação? Você vê essa possibilidade? Agora a nova secretaria de aeroportos teve em São José e ele viu com muito bons olhos a proposta da prefeitura. Agora, logicamente, eles estão avaliando entre privatização, entregar para a própria Infraero. Para nós, independente da decisão que eles tomem, o importante é que se operacionalize, ou seja, que faça funcionar, porque a população do Vale precisa desses voos, as empresas aeronáuticas precisam disso. Não tem cabimento, uma pista de 3 e 1 metros de comprimento, com uma área de 2 milhões de metros quadrados, sem usar a 100 quilômetros da capital, ficar subutilizada, ociosa. Aliás, se essa discussão continuar estéreo, como ela tem estado até agora, a meu ver, Guará sai na frente de vocês, Guaratinguetá. Porque esses dias agora o prefeito, o vice-prefeito, tiveram com o governador Alckmin, isso que ele me falou foi o vice-prefeito, Miguel, de Guaratinguetá, e eles estão propondo uma solução para a utilização do aeroporto lá em Guaratinguetá. É ótimo. É ótimo, eu acho que cabem os dois, mas o que eu estou colocando aqui é que, pelo menos, que saia junto a medida, né? Fica Guaratinguetá e São José. Existe demanda para vários aeroportos no Brasil, alguns para aviação regional, outros para aviação de carga, que é o nosso caso, e aviação executiva, e aviação comercial com os russos. Ou seja, o que precisa é da liberdade para quem quer investir. Vontade de fazer, né? Vontade de fazer. Então, você falou que as empresas se propõem a investir, etc. Por falar em empresas, a gente via aí pelos jornais a tal ABETAR, se não me engano, a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional, que atuava em São José dos Campos, depois parece que mudou para Brasília, parece que o presidente está sob suspeita em órgão público federal, na área do judiciário. Como é que é essa história? A ABETAR está participando disso? Vai ajudar? Não vai ajudar? Olha, o que a gente sabe, as notícias disseram no Vale, essa entidade que ninguém conhece apareceu, essa pessoa apareceu em São José, desrepresentava as empresas, as empresas disseram que não são representadas por ela, e recebeu alguns milhões de reais do governo federal, né? Essa pessoa era também ex-candidato a vice-prefeito, na chapa que foi o nosso opositor, recebeu alguns milhões de reais numa sala, no escritório, né? Mas como milhões de reais? Convênios? Convênios com o Ministério do Turismo, se eu não me engano, eu estou falando para você que eu li no jornal Vale, e agora o Ministério Público Federal está dizendo que existe um grande número de irregularidades com isso aí. Bom, em resumo, essa entidade não ajudou em nada nessa proposta. Não, ela chegou em São José e foi embora, era só um escritório, parece, com uma secretária, recebeu milhões de reais, e nós estamos todos aguardando, todo mundo da cidade está aguardando uma explicação sobre isso, né? Para onde foi esse dinheiro do governo federal que chegou e não foi explicado exatamente, pelo menos nos jornais não está explicado o promotor público federal, o procurador federal está fazendo uma denúncia de que esse dinheiro não foi aplicado. Está oferecendo uma denúncia. Está dizendo que está oferecendo uma denúncia. Então, é uma coisa, não uma entidade, por exemplo, representativa do setor. Tanto é que ela chegou e foi embora, né? Ela recebeu dinheiro e foi embora. Então, prefeito, mas o meu questionamento nesse sentido é o seguinte, São José dos Campos, uma metrópole com 700 mil habitantes, seria isso? 620, 630. Está próximo disso, quer dizer, representa uma região importantíssima. Nós já poderíamos ter há muito mais tempo o aeroporto civil funcionando aí. O que está acontecendo? Onde é que está travando, além do que você falou? Uma decisão do governo federal de falar, olha, vamos permitir que as empresas possam operar. Por exemplo, a Azul quer colocar mais voos, mas o aeroporto não permite, pelas condições que ele tem hoje de operação, de ter dois voos descendo ao mesmo tempo. Ou melhor, ele não pode embarcar passageiros e embarcar dois ao mesmo tempo. Logicamente, as pessoas que querem viajar, preferem os horários de manhã para ir trabalhar e o horário da tarde. Então, durante o dia, você pode ter horários para voos. Mas a demanda que os passageiros querem... De manhã e à tarde. É de manhã e à tarde. E como o aeroporto, na verdade, não faz... Para você ter uma ideia, o investimento é baixíssimo, né? A própria empresa pode fazer isso. Só que ela precisa de autorização para poder executar. E, logicamente, isso não pertence à prefeitura. Por isso nós estamos falando, se não for fazer um investimento, passa para a prefeitura que a gente faz. Então, prefeito, e nesse contexto, não só o aeroporto, mas outras situações, São José deve estar se beneficiando muito com a presença de um deputado federal, que é o Carlinhos de Almeida, deputado federal do PT, a presidente do PT, o governo do PT. Como é que está essa relação aí? Realmente, o governo federal tem ajudado os seus discos ou não? Existe uma relação respeitosa, mas, na verdade, o governo federal não aplica os recursos na nossa cidade, né? Eles têm uma enorme dificuldade para fazer isso, né? Por exemplo... Mas mesmo com a participação direta de um deputado federal? Eu não tenho visto emendas, por exemplo, do deputado na nossa cidade. Por exemplo, quem fez emenda para São José foi o Emanuel, por exemplo. Tinha um recurso que era para restauro histórico. O Emanuel olhou e nós tínhamos... Chama Igreja São Benedito, mas não é uma igreja, na verdade é um museu, né? O Museu da Igreja São Benedito e o Emanuel conseguiu esse recurso. Para você ter uma ideia, a Caixa Econômica falou para a gente, ó, pode começar a obra, né? Nós começamos a obra, terminamos a obra e não recebemos nem a primeira parcela. Agora, um pouco porque também a imprensa acabou anunciando e denunciando e tudo mais, nós recebemos uma parcela de 500 mil reais. Mas a obra já está terminada, né? Então, isso mostra, o governo federal não tem mostrado, digamos assim, uma vontade de investir em São José dos Campos do mesmo jeito que investe em outros locais. E olha que a gente faz os convênios, presta conta, não tem corrupção, né? A gente fica imaginando o seguinte, por que a gente faz tudo direitinho e não recebe o recurso? E outros lugares que tem um enorme número de acusações de desvio de dinheiro acaba recebendo. Um exemplo, esse dinheiro da Igreja São Benedito era um dinheiro do turismo. Então, veio 4 milhões para um escritório, né? Para um escritório no Jardim Aquários, que tinha uma secretária, e não veio o dinheiro da obra de São Benedito do mesmo Ministério do Governo Federal. Esse tipo de coisa que a gente... E resumo seria o que a presidente Dilma tem dito? São os malfeitos, né? Que ela disse. A gente não sabe o que acontece, mas só de explicar, nós terminamos a obra com dinheiro municipal. Agora chegou uma parcela atrasada, tem que ser justo. A gente espera que, na verdade, o seguinte, se assume o compromisso, que houve o compromisso, né? Porque você tem... nós também temos que honrar outros compromissos. Nós vamos voltar ao assunto no próximo bloco. Eu peço um minutinho de licença a todos e a gente continua daqui a pouquinho com o Tiago Franco, Prefeito Eduardo Cury. Continue conosco. Até já.